Um posto de combustíveis às margens da BR-116, na cidade de Inhapim, foi assaltado. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso chegou em uma motocicleta, estacionou o veículo no pátio e foi até o escritório. As câmeras de segurança registraram parte da ação criminosa. Cerca de R$ 5 mil que estavam no caixa da empresa foram levados. O homem que já foi identificado pela PM ainda não foi preso. Os militares suspeitam que a moto que ele usou tenha sido roubada na área rural de São Domingos das Dores. Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser repassada pela população nos telefones 190 e também 181.